Olá, boa tarde. Tudo bom, amigo? Tudo bem. Eu queria que você botasse, quanto é que tá o etanol? O etanol tá 3,79. 3,79. 30 litros. 30 litros de etanol? É. Acende um cafezinho rápido? Não, obrigado. Vamos embora, meu povo. Já abastecemos. Aí você tá vendo a imagem do abastecimento. 30 litros de etanol aqui no posto Rale. Grande Marcelo aqui, o franquista. Então, a gente vai amanhã. Hoje a gente tá no final de tarde, dia 2 de setembro, amanhã dia 3 de setembro, de manhã cedo. Vamos começar a rodar na cidade hoje, né? Desculpa. Começamos a rodar na cidade hoje, vamos rodar amanhã e vamos fazer aquele teste na BR-101. Vou mostrar pra vocês aí do canal como é a estrada que a gente anda, a rodovia. Lembrando, nós vamos obedecer todas as leis do trânsito, como sempre, né? Os limites de velocidade, o carro com ar-condicionado ligado, vidro levantado. E vamos aí rodar 200 a 300 quilômetros com etanol pra fazer a média do computador do Renegade Sport Flex. Você já viu aqui no canal, com gasolina, abastecido com gasolina e agora vai ver com etanol, beleza? Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal, manda sua pergunta. Ah, Fred, eu tenho um Renegade Sport Flex e o meu faz a média tal. Manda pra mim, manda foto, manda vídeo, beleza? Curte, comenta, compartilha e vamos embora! Finalizando agora o ciclo urbano aqui desse teste com etanol no Sport Flex. Completando agora 100 quilômetros. 100 quilômetros urbano e agora a gente vai pra 100 quilômetros na estrada, né? Na rodovia duplicada, que vocês vão ver aí a qualidade da rodovia. Agora, nesse momento, a gente tá aqui saindo de Natal na Salgado Filho, BR-101. A média é de 5.4 com etanol. 100 quilômetros rodando no centro, nos bairros, na cidade, parando em sinal. Enfim, foram 100 quilômetros aqui na cidade. E agora a gente vai pra 100 quilômetros na estrada pra ver a média. Não só da estrada, né? Como é que vai ficar na rodovia. E também a média ciclo cidade, urbano e ciclo de estrada. Vamos embora! Finalizando mais um teste de consumo real do motorização. O consumo do ciclo aqui do computador de bordo é o mesmo que você pode fazer em casa. Vamos embora! Tchau! 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 Vamos embora, meu povo! Pois é! Foram 100 quilômetros na cidade. Trânsito urbano, mais 100 quilômetros na BR. Pegando a estrada aqui toda duplicada. Nenhuma vez em mão dupla. Só pra trazer esse teste pra vocês. No mesmo carro, só com etanol. Bom, e aí a gente finalizou, né? Finalizou e eu vou falar sobre essa média, as médias. E também dar o meu comentário sobre o carro. A gente tá no Sportflex Compaque Night Eagle. Roda escurecida, logomarca Night Eagle. O interior aqui com alguns detalhes escurecidos também. Internamente, o Renegade Sportflex tem um acabamento muito superior. É um carro muito confortável. Tem um porte alto. Tem uma dirigibilidade alta, né? Um posicionamento muito bom. O carro é muito confortável. A gente não pode deixar de falar nisso. Freio de mão automático, eletrônico. Câmbio automático de 6 velocidades. Você tem ar-condicionado digital. Dual Zone. Também não pode se esquecer disso. A tela, tanto a do Renegade 2020, 2021, como a do Jeep Compass, eu acho que poderia ser maior. Com certeza, na versão 2022 vai ser. Já vai ter um upgradezinho aí. Mas o carro é confortável. Eu sou fã da Jeep, né? Já disse isso várias vezes em vários vídeos. Então, é importante que se reflita e se diga isso. Se confirme isso. Internamente, ele é muito diferenciado. Controle de tração e estabilidade nessa versão 4x2 aqui. Flex, tem o Start Stop, que no trânsito ele desliga e liga o carro. Mas eu não gosto, principalmente porque eu moro numa cidade muito quente. E as cidades que eu vou a trabalho também, na maioria das vezes, é muito quente. Então, não adianta ficar desligando ar-condicionado. Enfim. E o Start Stop pra gente aqui, pra uso aqui, não funciona. Não vale a pena. A gente sempre desabilita. Mas, é isso. Vamos pras médias. Média de consumo de combustível. No etanol. A gente tá testando no etanol. Na cidade foi de 5.4. 5.4 km com 1 litro de etanol. Na estrada, no ciclo da estrada, nos 100 km que a gente rodou, foi de 8.0. 8.0, tá aqui marcando agora. 8.0 km com 1 litro de etanol. E na média combinada, cidade-estrada, cidade-rodovia, trecho urbano com estrada. 6.5 km por litro de etanol. Tá aí a prova pra vocês. E mais um teste de consumo real no computador de bordo do carro. Num uso respeitando as leis do trânsito, respeitando as velocidades máximas, a velocidade máxima permitida em cada trecho. E é isso. Trouxe pra vocês. Quero saber sua opinião. Que você... Tem muita gente até me mandando as médias, né? Comentando nos vídeos as médias que faz com o seu Renegade Flex. Manda pra mim também pelo WhatsApp. Faz parte aí da nossa lista de transmissão. Ou então manda pelo Telegram. 849-9105-9841. Tá aí mais um teste, mais um review, mais um teste. De consumo real aqui no Motores de Ação. Em breve tem muito mais. Tem teste... Vários testes pra entrar também aí no canal. E eu conto sempre com suas dicas, com seus comentários, com a participação de vocês. E vamos aguardar aí o... Em 2021, acredito que no primeiro semestre ainda. O Renegade já com motor turbo, né? Turbo Flex. 1.0, 1.3. O Jeep Compass também com motor turbo, 1.3. Os carros da Fiat com motor turbo, 1.0 e 1.3. E com certeza vai melhorar desempenho, vai melhorar economia e consumo de combustível. Beleza? Eu sou Freire Neto. Agradeço demais a visita de vocês. A audiência, os comentários, as curtidas. E pra gente finalizar, né? Pedir mais uma vez, encarecidamente, pra você que acompanha a gente, gosta do nosso trabalho. Inscreva-se no canal, clica nesse botão vermelho. Não custa nada. E você vai estar ajudando muito. E ativa as notificações do sininho. Valeu! Senta a pua! Até a próxima!